Fala galera aqui que está falando aqui pra trás e pra vocês galera mais um vídeo aqui de só que é menos de um ouro de galera e esse galera pedindo de ajuda a vocês se inscreva no canal deixe o like com vocês aí compartilhe na rede social galera e com seus amigos galera galera eu postei o último vídeo aí todo mundo tá pedindo pra fazer uma liga aqui com inscritos só que é menos de um inscrito então vai porque vamos eu quero perguntar a vocês aí qual liga a gente pode fazer aqui ó tem muita liga aqui então Brasileirão a gente tá jogando o Brasileirão a gente até podia né galera fazer o Brasileirão aí que tem a primeira tem a segunda e tem a terceira divisão aí do campeonato a gente quem não conseguir aí vaga na primeira divisão pode ir para a segunda divisão mas também tem outras liga tem o campeonato inglês tem o campeonato aqui ó japonês tem o mexicano tem todos os campeonatos aí mundiais aí que a gente pode fazer aqui uma liga então deixa as sugestões qual liga aí eu posso começar ó tem aqui ó campeonato inglês tem aqui ó Libertadores da América também tem ligas aí que não é liga galera tem campeonatos que é copas a gente também pode fazer ó que tem o campeonato mundial aqui que é só acho que deve ser copa do mundo deve ser copa do mundo tem isso aí ó então a gente também tem a liga também tem o Brasileirão aqui a gente pode fazer no Brasileirão então deixa as sugestões aí tem que deixar as sugestões amanhã galera é amanhã eu vou deixar o IP nesse mesmo vídeo aqui embaixo aqui desse coisa eu vou fazer aí eu vou deixar o IP aqui na descrição desse vídeo é só você vir aqui amanhã acho que amanhã de 11 horas eu acho que eu consigo colocar aí para você se eu não colocar antes pode vir aqui amanhã de 11 horas que vai estar aí galera então se vocês quiserem deixa aí ó quem for mais pedido a liga a pedida aí eu vou fazer a liga então deixa as sugestões e vamos embora para o nosso campeonato aqui por enquanto a gente não termina ainda nosso campeonato então bora seguir aqui com a equipe do Coritiba deixa eu voltar aqui para a gente entrar aqui na nossa liga deixa eu ver aqui ó nossa liga aqui com o Coritiba então bora prosseguir aqui nosso campeonato Nesse domingo não nesse domingo nessa sexta não nessa quinta-feira tem jogo aqui que foi ontem aí nesse jogo eu postei antes porque você estava pedindo aí para eu fazer eu ia gravar depois esse jogo aqui depois ali contra a equipa aqui do do será ainda vai dar tempo então post gravei antes aí para pedir perguntar vocês aí qual liga e a gente pode fazer aí é só caminhos aí com inscritos então deixa aí sugestões de liga aí então a gente ia jogar aqui ó contra a equipa ali do do será a gente em esse fora de casa o jogo não dá para ver ali mas a gente joga contra eles faltando aqui ó 22 horas ali para o jogo também tem algumas propostas aqui ó para alguns jogadores eu fiz uma proposta aqui ó pelo esse Carlos Carlos aqui do Atlético Mineiro ele recusou a nossa proposta ali por ele mas também ó fizemos uma proposta aqui com esse Romulo aqui ó do Elis Verona ali mandamos 4 milhões para eles ali ele aceitou aí um volante joga bem eu vi o overall dele ali ó tem um overall muito forte do jogador bom ali para o nosso meu campo vai ter um overall ali o de 80 e 7 e a gente pode ali render muito bem na nossa equipe bora ver aqui ó vamos poder meter ó o rendimento dele só foi subindo última temporada dele foi em 2016 ali ele perdeu ali um de overall mas ele vai jogar titular aqui na nossa equipe provavelmente pode evoluir mais ali na nossa equipe ele vem ali muito bem no campeonato também ó mandei uma proposta aqui para esse Jeremy Piede aqui mais um reforço aqui para a nossa equipe ali do providão dele é deixa eu ver aqui primeiramente é um francês ele veio do Southampton ali a gente contratou ele e ele veio também barato 4 milhões é um pouco caro mas também mais um é um lateral que eu disse a vocês que é contrário do lateral está aí mais um lateral mais um reforço aí para a nossa equipe bora ver que o histórico dele aqui como é que foi ó ele só vem ganhando overall aí então é um bom jogador mesmo aí pra gente vim aí vai ser titular absoluto na nossa equipe então pode evoluir muito mais ali do que evoluiu ali no Southampton então bora ver aqui eu mandei outra proposta para outros jogadores também mas eles não aceitaram também não apareceu aqui ali ó a gente mandou uma proposta por esse Nuri Saguinho aqui do... ele veio do Dordman ali vai ser bolsa... é do Dordman então bolsa Dordman ali mandei pra ele foi ontem que mandei essa proposta ali chegou agora ali o relatório dele esse também ó mandei uma proposta aqui pelo... esse Marcelo Sirene aqui que parece que tá na Juve agora ele era do Flamengo que tá na Juve não sei se ele aceitou não tem ó tem novos técnicos aqui ó que entrou ali no campeonato tem esse aqui ó o Guarani ali iniciou a Fernando de Lazera ali entrou ali para o nosso cargo técnico ali do clube do Guarani tem também aqui ó do Ceará que a gente vai pegar agora aí ó segundo o Ceará ele contratou aqui esse Esquarto... Esquarto... Esquarto né deve ser aqui por causa da falta aqui então Esquarto LBR para o cargo de técnico ali do... do Ceará então bora a gente vai jogar contra ele então hein que foi ontem então esse jogo já tá aí vejando não sei se eu ganhar a gente perdeu mas depois a gente vê ali tem aqui ó também uma proposta pro Flamengo não proposta aqui por esse Juan... esse... Jonatan... é... conseguiu ali ó... proposta ali pro Juanfran e conseguiu ali contratar ali do Atlético de Madrid nossa é um bom jogador um bom lateral ali esse ali então bora ver aqui gente ó tem um negócio ali também deixa eu ver aqui sobre a gente... cadê eu vi aqui... nosso nome ali... saiu ali ó... que é o Curitiba... foi a nossa contratação ali que a gente fez com o Piet então é isso aí... bora ver aqui como é que tá aqui a nossa escalação depois da gente fazer essas duas contratações já estão de título aqui na nossa equipe ó... cadê ó... aqui o Piet que joga aqui pela direita e tem aqui o Romo que joga aqui também pela direita aqui de Volante galera esse vai ser nosso último ali contra a equipe do Ceará agora a gente consegue essa vitória mas... negócio chato galera... com esse negócio aqui ó... a gente bota automático ali... o goleiro não fica... só fica jogadores então bora botar aqui um goleiro aqui ó... aqui que se a gente for precisar eu vou botar esse... esse... Brigitte ali vou botar ele aqui no lugar desse... cadê? no lugar do que eu vou colocar... a gente tem... só tem jogador bom ali que eu acho que a gente pode precisar também Santos... deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer... deixa eu botar aqui ó... deixa eu ver aqui ó... esse rio do atacante... esse Santos também... ah... esse Santos é Volante esse Santos é Volante... deixa eu ver se a gente tem um Volante esse aqui joga pelo meio... bota-se pra cá... esse aqui joga de... esse aqui ó... então vou tirar esse... vou tirar aqui esse Carleto... bora botar aqui esse goleiro aqui ó... como opção... pronto... esse aí vai ser nosso time... vai jogar ali contra a equipe deles... temos... temos alguns zagueiros aqui... tem... deixa eu ver se a gente tem zagueiro... deixa eu ver... ah... temos... temos dois... ah não... os Carleto foi o que saiu no fim... então a gente vai jogar só com um... não né galera... então bora botar aqui... esse... esse jogador de Volante também... então bora tirar aqui esse Caceres... esse Caceres joga de que esse Caceres? também joga de Volante... bora tirar... é... nossos dois é bom galera... esse Carleto... joga de que? ele é um jogador que joga ali na defesa né... ele pode jogar de aqui... esse jogador de lateral... é... esquerda... bora botar ali pra cá pra frente... e vou tirar então... um atacante desse... bora tirar aqui esse Santos... ah... ele é falante né... ah... beleza... então vou tirar esse... esse Santos aqui... bora botar esse... esse Carlinho... deixa esse Caceres aqui na frente... bora botar aqui... esse Carleto aqui ó... como opção aqui... esse aí vai ser nosso time... ali contra a equipe deles... instruções... bora dar uma olhada aqui na nossa instruções... vai jogar ali normal... misto... normal... normal misto... e próprio campo ali... contra a equipe deles... deu certo lá... contra a equipe da Chapecoense... bora ver se vai dar certo ali... com os dois... novos reforços ali na nossa equipe... contra a equipe do Ceará galera... é ó... batedor de capitão... vai ser aqui com o Kleber... batedor de falta... não sei se... se... se Everton Ribeiro está a bater falta... armador vou deixar ali com o Everton Ribeiro... cobrador de pênalti ali com o Kleber Ribeiro... ali vai ser o cobrador de escanteio... e Thiago ali... Thiago Real ali vai ser... homem de referência lá na frente... eu acho que não é uma boa ideia isso não... então bora deixar aqui com... Neto Berola galera... não... deixa com esse Leandro aqui ó... jogador de referência... pronto... esse vai ser o nosso time ali... contra a equipe deles... bora ver se eu vou sair ali... essa vitória que a gente tem... também... bora dar uma olhadinha aqui ó... como é que foi aqui... nossos... adversários também né... ali é... não... bora aqui fazer uma visita aqui ao nosso adversário ó... ali foi o jogo ali contra a equipe deles não... mas eu quero ver aqui... ali a equipe do Ceará... bora ver como é que tá lá... que não é ruim é que aí... não dá pra gente ver isso cara... bora... ah... só dá pra ver aqui ó... último confronto dele ali... que foi contra a equipe do Oester ali... eles ganharam ali de 2 a 1 ali para a equipe deles... então vem de vitória ali... a equipa ali do Ceará galera... bora tentar ele joga no quê... bora ver a formação dele... será que dá pra ver aqui a formação... eu acho que não dá aqui... não tem... dizendo aqui ó... ele se joga com um atacante... esse... luz... luz aqui fica aqui recuado aqui... no meio... também... como atacante ali de surpresa né... deve ser isso... é um jogo deles... eu acho que... joga um pouco aberto no meio do campo ali... a gente pode se sair bem ali... contra eles... ou ainda é o goleiro mácio deles ali... não tem os jogadores aqui... um jogador que eu possa dizer... que a gente possa... ter... perigo de sofrimento galera... mas... bora ver como é que vai ser lá o jogo contra eles... esse aqui o Ceará né galera... é... se o Ceará... é... se o Ceará... e essa aqui é a equipe... do... o oeste... o oeste ali eu tenho... Elton... Danilo Barcelos... que era do... 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 da Chapecoense... Menezes... é... é mais um... que... Pedro Kemp... que era do Vasco né... não tem um jogador aqui mais... forte... não que a gente possa ter medo dele... é... esse é o nosso time ali... contra a equipe do Ceará... tomara que a gente consiga essa vitória... e... eu me esqueci de salvar no fim... lembrei agora ali... a nossa formação... contra... a equipe do Ceará galera... então... vou ter que fazer tudo de novo... que eu fiz aqui... ou... salvei galera... não lembro se... tem o Cáceres... ah... então salvei... salvei... tá aqui ó... salvei... tá tudo aqui... o goleiro tá ali também... sei que nunca tinha salvado... porque eu tenho essa... mania de... terminar de fazer o negócio e não salvar a minha equipe... aí... eu salvei... então... bora aqui voltar aqui ó... a gente tá na liderança ali... com 9 pontos... aqui no campeonato... 3 jogos... 3 vitória aí... consecutiva... estamos bem... o Guarani está ali... segundo colocado ali... com 7... tem aqui o... é... o Ceará ali... com... com 7... também... o Ceará aqui... tá ali... também na briga ali ó... com 7 pontos... também... vini... vitória... a gente também vini... vitória... de uma... de uma... zona de rebaixamento... hein... lá... lá no Brasfoot... também tá a mesma coisa... bora ver aqui no Brasileirão... como é que tá o Campeonato Brasileiro aqui... pela Série A... bora ver como é que tá... ó... Atleto Mineiro líder... com 9 pontos... o Brasileiro está ali em segundo... o Bahia está ali em terceiro... e o São Paulo ali... em 4... colocado ali... com 9 pontos... tá... totalmente equilibrado o Campeonato aí ó... todo mundo aqui com 9 pontos... então... ninguém sabe ali... quem pode ser... no final dessa temporada... o Campeão... bora ver... a zona de rebaixamento... tem o Vitória... o Figueirense e o Goiás ali no Campeonato... e o Vasco está ali na lanterna... então... sim... vou finalizar o vídeo aqui... eu soube... pra quem eu soube esse vídeo aqui... só pra vocês aí... deixar sugestões de vocês aí... tá... liga... esse vai ser o IP galera... esse aqui vai ser o IP... esse não... esse não vai ser esse o IP... vai ser do outro... campeonato ali que a gente vai fazer... então... vou deixar o IP... como se fosse um igual a esse aqui... aí na descrição... é só você pegar... colar aí... nova liga aí... pra vocês... e vem jogar comigo aí... nossa nova liga aí... Brasileirão com o inscrito... tomara que seja um campeonato ali... disputado ali... quem vai ser ali... quem vai jogar bem... quem não faz... quem vai ser... consagrado campeão na final... e quem vai ser rabachado... também deixa sugestões aí... eu faço contra as temporadas... uma ou duas temporadas... ou quatro temporadas... a gente pode fazer um quadro de temporada aí... para não acabar muito cedo o campeonato... a gente pode até prolongar mais o campeonato... então isso aí... vou finalizar o vídeo aqui... no próximo vídeo... bora ver como é que vai ser a nossa liga... então é isso galera... vou ficando por aqui... pedindo e deixe a vocês... se inscreva no canal... deixe o seu like... compartilhe na rede social... agradeço aos seus amigos... e até o próximo vídeo... fui... e aí...